De um lado a experiência, do outro a juventude. Mistura que vem dando certo na zaga também campeã do Troféu Telesantana, que até nas entrevistas tem sintonia. Olha aqui a dupla de zaga do Troféu Telesantana, Leonardo Silva. Ô Léo, e o estilo do gênio? Tá bem, tá bem, parabéns. Barbixa dele. Barbixa, só que a gente tá tentando tirar a força, mas... Vamos tentar, mas tá bem o estilo. Mas merecido, né? O garoto arrebentou. Com certeza é merecido, tirando o estilo, mas é merecido a indicação, o troféu, né? Arrebentou em 2014 e com certeza vai brilhar mais uma vez em 2015. Procuro trabalhar e tentar passar esse exemplo pros companheiros, né? Me divertir também naquilo que eu faço, né? E orientar e ser um bom exemplo dentro e fora de campo pra que as outras pessoas possam tentar seguir o mesmo, né? Então acho que dentro dessa referência eu procuro somente trabalhar e me sinto também muito à vontade com ele jogando dentro de campo, né? E fora de campo também a gente também se dá muito bem. Então acho que esse é o segredo de um grande trabalho e de um grupo vencedor, né? E o resultado não poderia ser diferente. Aproveitamento de 100% no Campeonato Mineiro. E a fase da zaga anda tão boa, mas tão boa, melhor você ver. Olha aí. Nem pênalti anda entrando. Com certeza, é importante manter esse aproveitamento nosso. E se Jamerson deu a bobeada ali atrás, Vitor estava lá pra salvar. Aí, em agradecimento, o garoto foi lá e se redimiu. Aprendeu com o companheiro e este ano também já balançou as redes. Mas foi no amistoso contra o Shakhtar. Única vez em que o Atlético tomou gol nesta temporada. E essa junção Experiência vs Juventude anda fazendo bem pra turma do fundo. Acho que eu sempre falei isso aqui, né? Que o Atlético tá muito bem servido no setor defensivo, né? É, realmente temos que concordar. Só que agora o bicho pega. E não é só no Campeonato Mineiro que essa bola aí, ó, tem que ser jogada pra bem longe do gol de Vitor, não. Na próxima semana já tem Libertadores. E como o primeiro jogo é fora de casa, o ideal é continuar sem tomar gols e, claro, unindo a juventude e a experiência. Pra ajudar também a turma da frente. Eu acho melhor os dois, tipo, não tomar gol e fazer o gol. Então, nós, tipo, estamos trabalhando pra isso também. Fael, qual que é o segredo dessa defesa? O segredo é que essa zaga conta com o São Vitor no gol, pra começar. Conta com o lateral Marcos Rocha, que tem uma média excelente no Atlético. Uma derrota só a cada seis jogos. Conta com o Douglas Santos e Rafael Carioca, que também ajudam a defesa. Dois jogadores que parabéns pra quem encontrou eles no galo. E conta também com o Leandro Donizete, que pega pesado ali no meio de campo. E o ataque do Atlético hoje marca muita saída de bola do adversário. O Levy cobra muito isso. Então, o Leonardo Silva, o maior artilheiro da história do Atlético que vai ser esse ano, sem dúvida. E o Jameson pode agradecer o time inteiro. Ó, Léo, quem está chegando em casa e está ligando a televisão agora, deve estar fazendo uma pergunta. Por que que esse time não é campeão mundial até hoje, nem nada? Não tem mais um título brasileiro, não tem mais um título da Libertadores. Só tem um de cada, e não é um campeão mundial nem nada. Porque o que ele acabou de falar, ele convenceu até o Jair Bala. Você está convencido? Vocês não me convençam. Vou falar. Não é só ele não, vocês dois. Meu amor de Deus. Você fazendo festa com o Damion fazendo gol no Guanabino. Eu vou chorar? Pelo amor de Deus. Eu vou chorar? Quem fez a tabela do campeonato, não fui eu não. O cara quem fez a tabela do campeonato, não fui eu não. Deixa eu parar, deixa eu parar. A gente estava falando até então da zaga do Atlético. Mas é isso que é. É esse estrago que a zaga do Galo causa, Léo. É esse estrago que o Atlético de hoje causa. Quando o pessoal ouve falar do Atlético, é esse desespero. Todo mundo puxa o cabelo, fica em desespero. Meu Deus do céu, a gente tem o Grolha, a gente tem o Dedé, que desespero. Eu não posso falar da minha zaga. Você que está em casa. Você me viu puxar cabelo? E por falar em campeão da Libertadores, só o Cruzeiro não foi campeão nesse século da Libertadores. Os outros brasileiros estão na competição esse ano, todo mundo foi campeão. Pelo amor de Deus.